E aí, salve, salve, rapaziada, tô iniciando aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal E hoje, galera, mano, estamos aqui no rebaixado da Língua Brasil, né, mano? Nesse jogo muito da hora aqui de carros rebaixados, né, mano? E cês tá ligado aí, né, que, fi, o jogo da Asabi Games aqui é um dos maiores jogos de carro, tá ligado? A Baixada Brasil é um dos maiores jogos de carro pra Android, tá ligado? Um jogo muito da hora aí, né? Só que nesse jogo aqui, ele falta uma coisa, né, rapaziada? Ele falta uma coisa aqui, né, que é as motos Isso mesmo, rapaziada, cês sabem aí, né, que o dono da Asabi Games, né, mano? Que é o dono do rebaixado da Brasil, ele tem um jogo de motos muito top mesmo, rapaziada Tem um jogo de motos muito top mesmo aí, rapaziada E tipo, cada jogo tem seu intuito, né, isso aqui é de carros, o outro é de motos, né, rapaziada? E hoje vamos tá falando sobre isso aí, né, sobre as motos aqui no rebaixado da Língua Brasil, né, mano? A motos e os carros totalmente junto, né? Vou parar o Mustang aqui, ó, vou parar o Mustangão bem aqui, ó Mustangão aí, ó, um dos carros que tem aqui, né? E vamos entrar aqui no Elite Motovlog, rapaziada, olha só o Elite Motovlog Mano, um jogo que ele tem a mesma física, a mesma desempenho, né, do rebaixado da Brasil É o mesmo jeito, tá ligado? A mesma física, a mesma jogabilidade, a mesma coisa, muda nada Os dois jogos, rapaziada, olha só Dá até o jogo de jogar, até o jeito de jogar é do mesmo jeito, né, mano? Olha só aí, ó, tem a motinha aqui, tá ligado, ó Motinha brabíssima aí, ó Olha a moto na chave aqui, ó Vamos dar um pio de moto aqui, ó Você tá doido, mano? A motinha aqui é chave, rapaziada Dá pra poder personalizar a moto também, ó Vamos passar ali no... Ali no local onde dá pra arrumar a moto, mano E tipo, infelizmente, né, jogo de moto aqui não muda tão bom no canal Muita gente não gosta, né, mano? Por isso que eu não sou nem tão fã de trazer tanto jogo de moto aqui Se vocês querem jogo de moto aqui, comentem aí que eu vou trazer, rapaziada Mas eu sou meio pra trás de trazer jogo de moto Porque o pessoal aqui não gosta no canal, mano Meu canal não dá certo com jogo de moto, né, rapaziada? Mas aí, ó Mano, muito topinha ter essa moto aqui, né, mano? Acho que é a BMW S1000 Mano, S1000 não O que é S1000? O que, mano? É R1200? É R1200? Mas eu não sei Eu não sou um cara meio frank de moto, tá ligado? Eu sou meio ruim de moto, rapaziada Olha o grau Toma Você tá doido, ó Olha o grau Vai brincando, rapaziada Você tá doido? Vamos voltar lá pro Reb agora, lá Vamos voltar pro Reb, rapaziada, ó Dá pra achar aqui no moçangão, no brabo, né? E vamos continuar o rolezão, hein, rapaziada, mano? E é isso aí, mano Então é isso que eu tô falando pra vocês aqui, né Sobre as motos, sobre os carros juntos, né Já teve uma época também Que o povo já comentou demais Sobre essa questão aí, né, mano De vir carro e moto aqui pro jogo, tá ligado? Tipo, ter carro e uma moto aqui Que eu acho que era pra fazer um video real top O jogo seria um jogo bem mais, é... Complexo, né? Bem mais completo, né? Porque, mano O PSU já tinha um sonho de vir caminhão guincho, tá ligado? Vim um caminhão pro jogo Vim um caminhão guincho, tá ligado? Agora eu vi uma motinha aqui pro jogo Acho que ficaria top, tá ligado? Pelo menos é uma motinha artificial Pra botar na carretinha, né? Porque você tá ligado que a gente tem uma carretinha de som, né, mano Que dá pra meio colocar Dá pra colocar também nas caçambas das picapes, né, mano Acho que ficaria muito bacana isso aí no jogo, né, rapaziada Essa aqui é só a minha ideia É só a minha sugestão Dessa novidade, né, mano Pra ser um sonho aqui no jogo, né Isso aqui, o PSU já falou demais sobre essa questão, né De vir moto e carro aqui no jogo, né Só que, mano, nunca foi nada O PSU não ligou pra isso, tá ligado? Eles não ligaram, tá ligado? Não tô sério É isso aí pro jogo, né, rapaziada Mas comenta aí a sua ideia, né, mano O que vocês acham sobre ter carro e moto aqui no jogo Eu acho que ia juntar duas coisas bacanas, mano Ia ficar muito bacana mesmo, rapaziada Porque o Elite Motovlog, né, mano Que é o outro jogo da... Jogo de... Jogo da SEB, né, de moto Ele é meio que esquecido, né, rapaziada Tipo, o pessoal joga bem pouco ele, né, mano Muita gente joga, mas O pessoal joga ele bem pouco, né Mas Se viesse aqui os dois Eu acho que ficaria muito bacana mesmo aqui, rapaziada Comenta aí a sua ideia, né O que você já soube isso aí, né Como eu falei pra vocês É uma ideia aí, né, mano Que no... Que, tá ligado Não tem... Eles não tiveram... Tipo, eles não... Chegaram, né A... Como posso dizer uma palavra, rapaziada Eles não chegaram a... Botar em prática, né, mano Fazer isso aí, né, mano É uma ideia que tem O pessoal deu essa ideia Mas eles nunca colocaram em prática, né, rapaziada Cê tá doido Vamos ver que tem um grauzão aqui de moto aqui, mano E esse joguinho deles aqui Até que é um jogo bem completo, né, mano Esse jogo de moto aqui Até que é um jogo bem completo, né Só que... Como eu falei É meio que esquecido esse jogo, né, rapaziada É meio que esquecidão ele Mas é bem completo Dá pra meter grau R, 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 L Colocar uns capacetes na cabeça aqui, ó Só no caso tem que pegar Pra não comprar uns capacetes ali Trocar de roupa de personagem Dá pra poder personalizar a moto Vamos aqui personalizar a moto E, mano O jogo tem um mapa bem grande também, mano Tem um mapa bem bonitinho, mano E acho que ficaria massa também Se juntasse os mapas todos E juntasse as motos, fi Meu Deus Acho que isso ia ficar Louco demais aqui, ó Esse aqui tá trocando a placa Vamos fazer uma... Uma motinha depenada aqui, ó Aí, vamos tirar a caninagem Toda dela aqui, ó Deixar ela sem nada, ó Tira o espelho Ah, deixa branco mesmo aqui, rapaziada Vamos tirar aquela frente dela também aqui, ó Tirar a frente da motoca aqui, ó Ave Maria Esse aqui vai virar uma... Verdadeira motinha de manobra Escapezão Sem escape, vamos deixar de fazer uma cabrita, tá ligado? Vamos fazer uma motinha cabrita aqui, ó Vamos tacar umas rodinhas aqui de... Aê, fi Uma rodinha de titã, rapaziada Aí, ó Rapaz, fizemos aqui uma motinha de cabrita, mano Fizemos aqui o robozão de cabrita, fi, ó Vai brincando, fi Esqueça tudo, fi, ó Ó o grauzão Toma Vai Aí, levantou, fi, ó Meu Deus do céu, mano Ficou massa, tá ligado? Ficou parecendo um mosquitão Uma motinha, ó Muito da hora mesmo, rapaziada Então é isso aí, mano Eu espero que... Essa ideia seja em prática, né Comenta a sua ideia também A sua sugestão, né O que vocês achou Sobre isso aí, né, mano A sua opinião, né Sobre essa ideia aí, né Que eu estou passando aqui pra vocês Na verdade, essa ideia Eu já tenho muito tempo Muito tempo atrás, tá ligado? Só que aqui eu tô ligado Que tem muita gente que é nova, né E não tá... Não tá sabendo as... Das novidades aí, né, mano De como era... As ideias do pessoal, né, mano E isso aí é uma ideia Que o pessoal tinha muito tempo atrás, né Só que ninguém trouxe Né, rapaziada Mas sim, mano Vamos fazer agora um defeito De moçangão aqui, mano Moçangão da Copa, né Inclusive, falando em Copa, né O Brasilzão, infelizmente Perdeu hoje pra Croácia, né Rapaziada Mano, sacanagem, rapaziada O Brasil já tinha ganhado Praticamente, né Tinha feito um gol lá O Neymar tinha feito gol Infelizmente Os caras virou, tá ligado? Os caras fizeram outro gol, né Alisson Bom de alface Perdeu a bola, tá ligado? E foi pro pênalti Tomou um par, rapaziada Meu Deus do céu Mas isso aí Faz parte, né Rapaziada Agora é mais 4 anos Esperando isso aí de novo Esperando a Copa Retornar, rapaziada Mais 4 anos, hein Meu pai amado É chão, hein Rapaziada É chão, hein Mas, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do video Lembrando, mano Agora vamos voltar com tudo Que agora o pai tá de queijo Em férias, tá ligado? Pegamos férias no colégio Lá naquela bomba lá Tá ligado? Pegamos férias no colégio Graças a Deus Agora é só ficar em casa Tá ligado? Gravar uma pá de vídeo pra vocês E se prepara Que agora vai ter live Vai ter shorts Vai ter muita coisa bacana Jogo de PC Vai vir muita coisa bacana Aqui no canal, rapaziada E também Qualidade também vai ser outra Que eu vou focar mais no canal Nos conteúdos Na edição E é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do videozão Se você gostou Deixa aquele likezão aí Pra poder fortalecer o canal Né, mano Já no engajamento E é isso aí, mano Tamo junto Valeu É nóis E ó Deixa o Mustang Ó Ó Ó Ih, fi Eita, priu Fui